Nathan Christopher Charles Summers, uma criança com sangue de dois super poderosos mutantes da Marvel, um homem que se tornou viajante do tempo. Mas mexer com o tempo é uma das coisas que mais causam confusão. Mas antes de falar do Cable, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo pra não esquecer depois e pra ajudar na divulgação. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. Senta que lá vem a história. Criado por Louise Simonson e Rob Liefeld, o bebê Nathan Summers surgiu pela primeira vez na revista Uncanny X-Men nº 201 de 1986 e apareceu como Cable em New Mutants nº 86 de 1990. Algum tempo depois da morte de Jean Grey durante a saga da Fênix Negra, uma nova personagem tinha surgido, Madeleine Pryor. Com alguns traços de Jean Grey, Ciclope se apaixonou por Madeleine e acabaram se casando. Dessa relação, uma criança nasceu, o pequeno Nathan Summers. Mas com o passar do tempo, Jean Grey ressurgiu e a partir daí veio uma revelação. Madeleine Pryor era a clone de Jean Grey, feita pelo Senhor Sinistro. Isso afeta Madeleine que fica devastada e é corrompida pelo mal. Então, ela se torna inimiga dos X-Men. E durante uma batalha, ela acaba dividindo os pensamentos com Jean Grey. Madeleine termina morta, mas as memórias das duas acabaram se unindo. Dessa forma, Jean Grey desenvolveu um afeto maternal muito profundo com relação ao pequeno Nathan e acaba tomando-o como seu próprio filho. O garoto continuou crescendo, mas uma tragédia o seguiu. Apocalipse despertou ao mesmo tempo que Nathan nasceu, sentindo despertar de um grande inimigo. E pra evitar algo pior, o vilão infectou Nathan ainda criança com um vírus tecno-orgânico. Não existia cura da doença. Um vírus que mata e destrói os órgãos e tecidos do hospedeiro. E aquilo acabaria causando a sua morte. Mas logo depois da contaminação, uma mulher misteriosa surge, vinda de um grupo conhecido como Ascani, dizendo ser do futuro. E levando o garoto com ela, seria a única forma de salvá-lo. Sem outra opção, Scott Summers e Jean Grey entregam o filho, mas enviando junto suas mentes pra cuidar do garoto. No futuro, os Ascani não podiam arriscar perder Nathan, já que ele seria a peça essencial num ritual pra acabar com o Apocalipse. E por isso, acabaram clonando o garoto. Mas esse clone foi raptado por Apocalipse, e se tornou no futuro um dos seus principais inimigos, o conflito, conhecido também como Strife. Desde criança, Nathan teve que aprender a controlar seu imenso poder telepático e telecinético pra impedir que o vírus se espalhasse pelo seu corpo. O problema é que sempre que ele exagera no uso das suas habilidades, perde o controle mental e o vírus avança ainda mais. Por esse motivo, Nathan, depois que cresceu, se especializou no uso de armas e no poder físico que o próprio vírus possibilitou que tivesse. Além de, assim como seu pai, liberar raios pelos olhos. Se não fosse pelo vírus, Nathan seria um dos mais destrutivos e habilidosos telepatas e mutantes de toda a Marvel. Tanto que mesmo com esse problema, ele é considerado um mutante nível Ômega. Nathan se desenvolveu e cresceu num futuro dominado por Apocalipse. Passou anos combatendo o vilão, e foi aí que se auto-intitulou como Cable. Foi ao passado também pra evitar que o Apocalipse surgisse, e acabou chegando na linha do tempo original como um homem mais velho e crescido, já com cabelos brancos, numa aparência mais velha que seu próprio pai. Nessa linha do tempo, se tornou líder dos novos mutantes, e fundou a X-Force. Um grupo de elite mais violento e mortal do que os X-Men, já que, apesar de compartilhar a ideia do professor Xavier, numa tentativa de convivência pacífica entre humanos e mutantes, muitas vezes Cable acaba atuando de maneira mais agressiva que os alunos de Xavier. Foi aí também, aonde conheceu um mercenário tagarela, também muito habilidoso com armas, e esse foi o primeiro motivo pra que Cable e Deadpool se tornassem uma das melhores duplas dos quadrinhos. Principalmente por Cable tem um jeito marrento e sério, totalmente o oposto de Deadpool. E uma das missões mais importantes de Cable nessa linha do tempo, foi proteger uma garota, a primeira mutante que nasceu depois do dia M, da dizimação dos mutantes pela Feiticeira Escarlate. Cable protegeu Hope, a Esperança, a Messias que salvaria a raça, e acabou a adotando como filha. Cable era muito próximo de sua irmã Rachel Summers, que era a misteriosa mãe dos Ascani, a filha de Ciclope de outra linha do tempo. E como se a família já não fosse confuso o bastante, uma outra versão de Cable foi criada pelo Senhor Sinistro, batizado como Nate Gray, o X-Men, durante a Era do Apocalipse. Pra saber mais sobre todos esses Summers, e a confusão dessa família, eu já fiz vídeo listando os principais, e vou deixar o link aqui na descrição. Cable acabou se tornando um paradoxo temporal, por existir em várias linhas do tempo diferentes. E por causa desse motivo, em um confronto contra Apocalipse, acabou infectando-o no passado, com seu vírus tecno-orgânico. O mesmo vírus que Apocalipse infectaria o bebê Nathan Summers no futuro. Cable é pouco utilizado atualmente nos quadrinhos da Marvel, mas já surgiu também em outras mídias, principalmente na animação dos X-Men dos anos 90, e também no jogo do Deadpool, além de outros, como Marvel vs. Capcom 2, e Marvel Future Fight. Mas atualmente vem ganhando mais destaque pela sua aparição no novo filme do Deadpool, que estreia agora em maio de 2018, e a gente espera que seja bem apresentado, e que continue aparecendo tanto nos quadrinhos, quanto no cinema. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, e deixa nos comentários falando se você já conhecia, e o que você acha do Cable. Se você quiser encontrar quadrinhos e mangás pra comprar, entra pelo link que eu vou deixar na descrição dos vídeos. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal também vai estar aqui. Me segue lá nas redes sociais, pra ficar por dentro de todas as novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu, e até mais.